Menino de rico, por exemplo, é uma coisa impressionante. O menino do rico tem um jeitinho assim meio... Papainho! Eu queria que o senhor comprasse um Playstation 2 pra mim. O menino de pobre chega pro pai e faz... Pai, eu que... Pá! Não termina a frase eu queria não, que o pai meta a mão no pé do vidro, que não tem... No vocabulário do menino de pobre, não tem o verbo querer não. E tem mais, o menino de rico quando cai, eu já contei isso pra vocês, ele cai aquela maciez, né? No tapete, ó. Menino, quando é o menino de pobre caindo, naquele cimento encerado com cera de carnaúba, bate a cabecinha, no tamanho da de chaulinha assim, bate no chão que ecoa, parece... parece que caiu dentro de uma igreja. PUNK! E menino de pobre, ele não chora se ele não vê a mãe. Ele não chora, ele faz... PUNK! Procurando a mãe. Aí dá uma carreirinha. Encontrou a mãe. Tomou o choro. Corre que o menino tomou o choro. A mãe já fica... Aí diz assim, deixa comigo. Deixa ele se lascar aí de novo. Quando ele... Taf! Que ele procura ela. Que acha, ela faz lá. Chora! Engula o choro. Engula assim. Tupa! PUNK! Não chora! PUNK! Tupa! PUNK! 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 Obrigado.